Música Salve galera, então aqui é o Las Palettes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer as novidades aqui da atualização pra você ficar por dentro das novidades, beleza? Então vamos embora que mudou bastante coisa aqui, tá? Ó, negócio aqui, nossa, mudou bastante coisa Porém, o mais importante aqui, galera, que eu tive uma surpresa pra que eu entrei aqui Cara, tá certo que eu não tô muito forte, tá? Mas eu entrei aqui e eu tinha perdido 3k de poder, tá? Galera, tava com 82k de poder e aqui também tava muito reduzido Eu falei, mano, cara, até deu um desânimo na hora Eu falei, nossa, eu fui caçar, tá? Aí eu fui visto aqui, tá? Que não tá liberado ainda E eu entrei aqui, o robozinho, galera, ele tava desabilitado, tá? O que foi onde que eu habilitei isso daqui? Olha, pareceu... Aí sim Galera, então você vem aqui e coloque ele de novo, tá? Aí isso era 3k certinho, viu? 3k de classificação e as habilidades dele aí Cara, então se você estiver passando por isso, mano, eu perdi muito ponto, tá? E a sua resposta, o que foi que aconteceu, tá bom? Tá aí Novo passe, beleza, galera? Vamos já novos... Opa, liberou novas aqui? Tá? Perfeito É meu máximo Apareceu novo aqui? Novo aqui, ó Especialista em armas de fogos, tá? Então... Ah, galera! Então a gente consegue aí, ó Novas habilidades agora, tá vendo? Pode comprar o plano, tá? Pra isso aí Pode comprar... É das novas armas, tá? Pra... Novas armas Se você não quiser desbloquear Se você vai comprar as novas armas Nem presta Pra isso aqui Mas é... O Niko ainda continua o máximo, tá? Só liberou novas armas aqui mesmo, tá? O passe novo? Olha aí, ó Reclamar... Vou reclamar Reclamar que tá muito caro Beleza? Olha aí, skin É... Skin da prévia Essa do personagem Asculpa Pra... Ai, dia Eu lembro que dá pra mudar aqui Pra... Pra ver o... Asculpa Não tem muito dessa skin não Da hora até Pra comprar eu vou usar Beleza? E a outra aí, ó Tá? Essa aqui é a premiação Fácil, normal E o premium Tá de... Tá basicamente o mesmo de sempre, né? Cadê? 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 Dá para atirar? Caramba, deu direito de ser tato, beleza, o que vocês acharam sobre a skin, galera? Sei lá, tem gente que gosta, às vezes eu estou com tato, beleza? Vamos lá, então temos o tênis ali, a skin, boa para mim. Chegou no level 120, só essa premiação, tá? Para o passe glorioso, 54. É, na skin feminina fica bem melhor, né, galera? 4 ainda tá bom. Depois aqui, melhor na skin. Essa recompensa, pode estar trocando. Tem alguma coisa também, não mudou? A gente ganhou, tá? Vamos ver aqui, outra coisa, galera. As armas, mudaram tudo os crafts das armas aqui. Tá? Olha a quantidade de... Tá fabricando uma arma. No caso aí, eu vou querer a bison, galera. Acho que vou fazer a bison mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui para ver outra arma. As armas que deram, tá? Mas... Já pisou. Mano, quem comprou, gastou muito nesse item aqui. Acho que se ferrou, viu? Tá. O farmei normal. O que eu fiz, galera? Até tem bastante para fazer, ó. O que eu fiz, galera? A definadora aqui... Ah, ela... Ó, quase full. Ontem eu fiquei gastando só o necessário. Para no outro dia, ela está cheia, tá? E ainda posso estar utilizando aqui uma quantidade por cima. Beleza? Eu vou farmar. Caramba, falando isso, tem o evento dos mapas agora, tá? Como que faz para ganhar esses novos itens daqui, né? Primeiro, farmando aí no mapa, né, galera? Olha lá. Tem um novo mapa ali agora, né? Olha lá. Ofres de... Cidade... Tá vendo? Cidade de... 40. Bom. Eles conseguem. Eles enganaram legal aí. Eu vi um gente ganhando... Falando que gastou ouro, prato. Eu falei, mano, não vou gastar nada de cima. Vou esperar a minha... Então, aí, ó. Vou ficar farmando normal. Peguei uma quantidade ainda. Fiz um... Já fiquei pra caramba, né, galera? Eita! E as roupas, ó. Deixa eu mostrar as armas aqui, ó. Armas pesadas. Ó, arma branca. Fazer outra. Fazer outra. Fazer essa daqui. Ferrei comprando aquele negocinho lá de... Aquela boa... Aquele negocinho de aster. Dá pra transferir. Dá pra transferir. Vocês olhem a arma aí. Ah, da... E a fórmula. Estão bugadas. Tem que ir abraçar. Tem que ir pra vermelha aqui. Tem que ir pra vermelha. Pra caramba aí, ó. Os materiais. São voluntários. Tá! A sopa. Tem ainda. Pra. Tá. Gastou o bom que agora... Gastou e agora não vai conseguir vender. Tá barato isso aqui. Nossa, tá bem. Compartilhar armazém? Nossa, ficou bem estranho isso, cadara! Que poço! Lenda! A maioria fica melhor no personagem feminino, cadara! Eu uso o personagem masculino. A maioria das vezes, para todas! Eu uso as duas para... Caramba! Vamos ver... Agora é essa! Gastei! E para você conseguir... Nossa! Já apareceu! Minas Cooler! Vamos lá agora! Cadê a Minas Cooler? Olha aqui, aqui do lado! Será que a gente... O que é a casquinha aqui? Comprar, não vai dar tempo! Feito isso antes, né? Guardado, né? Vamos lá! Casquinha bandida! Eu acho que já pegaram esse carro aqui! Dá para explorar ele! Prata! Ah, já pegaram! Tem que achar o... Tem que achar o rádio aqui! O carro acho que é o que dropa... Caramba! Caramba! Boa versão! Boa versão! Boa versão! Boa versão! Beleza! Vamos ver se vai dropar os novos itens aí! A casquinha eu acho que não entrou não! Ela deixou para baixar o... O... O jogo aí! Aí galera! Está dropando os novos itens aí! Beleza? Calma aí! Ainda não! Está atualizando! Eu avisei ela! É... 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 Uma da hora, digamos, né? A apresentação para o PC ela é um pouquinho melhor! Tá! Olha aí galera! Então a gente já consegue uma quantidade aí dos carros, tá? Para farmar legal aí! Deixa eu gravar no normal aqui! Cara, eu estou com tanto vídeo para postar! Mas... Quero ver como é que eu vou fazer para postar isso! Só os carros! Passar aqui então! Então... Ah, já pudei! Estou preso! Olha o nome do cara mano! Eita! Que carros! Que carros! Que carros! Que carros! Que carros! Então outra aí viu! Você ficou com essa dúvida aí do poder cara! Olha lá como é que funciona! Bom! Vou gravar um vídeo rapidinho aqui mostrando! Que carros! Não posso estar gravando outro aí! Mudando o mapa né! Não falei aí o... Não estou tirando meu carro não! Não estou tirando meu carro não! Ninguém viu aqui cara! Foi primeiro! Então não está vindo no evento do carro não! Olha aqui! Caramba! Eita! Os soldados estão mais fortes né cara! Opa! Tem alguém atirando em mim? Tá! Estou vendo o... Beleza! Vamos lá então! Cara! E outra! Para quem está em acampamento também! Na ilha! Na ilha radiação galera! Dá para você poder estar farmando esse recurso lá também! Aproveitar ao máximo! Só tem que tomar cuidado! Pois na ilha é PVP tá! A dica que eu entrego para você galera! Agora dependendo até como é que está seu nível aí da... Na... Acampamento! Perdoe o seu... Acampamento! Para você não perder o seu... Faz morte o espaço! O que você faz? Vai lá na ilha! Tá! É... Morre! Beleza! Na água! Perto da sua base! Morre na água! Perto da sua base! Se não me engano! Acho que é aqui! 20 segundos! As coisas assim! Para poder estar... Dropando de novo! Aí! Galera! O que que você faz? Vai lá! Calma aí! Vai lá! Morre primeiro! Recolhe o seu... Deixa ele lá! Aí você... Acabei perdendo o... O fog! Atrapalhou! Beleza! Aí você... Vai ter esse tempo para estar farmando! Beleza! Aí o que que você faz? Farma as caixas! Se alguém te matar na ilha! Não vai dropar! Beleza! Não vai dropar o fog! Eita aí! Caramba! Pauzinho! Aí você fica cuidando! Para... Sempre fazer isso! Então quando tiver quase acabando o tempo! Aí você acha um cantinho! Marca ele! Então você não... Você fez! Beleza! Caramba! Nossa! Mostra o cara! Vou colocar uma moto do meu lado! Aí você morre de novo! Vai lá! Pega os seus itens no baú! Aí vai dropar! Aí vai ter mais 500! Acho que aqui é esse segundo! Espera! Calma! Beleza! É só ficar atento! A essa... É só ficar atento! A... A quantidade de tempo aí! Vai estar... Vai estar... Vai estar dropando! Aí! Beleza! Casquinha vai perder aí! Casquinha! Vai perder aí! Caramba! E pior que no... No... No PC! Ele é mais rápido! E ainda demorou um pouco! O celular então vai demorar um pouco! Pois é! Fiquei lá! Tá dropando os novos itens! Maravilha! Tá mais alguma coisa! Tá muito longo, né galera? Tá! Acredito que pelo menos o principal aí... Eu já mostrei, né? O básico! Não! Só não mostrei o mapa, né galera? Dá pra mostrar! Olha aí! Então a gente conseguiu pegar todos! Fiquei aqui! Os outros... De noite... Eu tinha que trocaram eles! Tem que trocar o álcool... Tinha! Da Praia! A gente conseguiu... Encontrar aqui! De noite... Onde ele... Onde ele... Onde ele... Ele... Onde ele... De noite... Tá! Não dá! Não dá! Não dá pra mostrar... você pegar os 20 vezes, remover o isso. Voltar aqui para a base aqui. Beleza, galera. Voltamos aqui. Agora é só refinar. Vamos ver a quantidade que a gente... Beleza, praça. Olha o tanto. Olha lá, 360, 100 carros. Bom, né? Cara, fortaleceu, hein? Deixei a refinadura cheinha, cara. Que coisa boa, né? Agora dá para produzir aí as novas armas. Olha os materiais aí. Só isso aqui que vai precisar. Fibra. Caramba, muito legal, tá? Conseguimos aí. Agora vai ter que formar bastante, né, cara? Voltar aos farms aí para ver. E o esquema das árvores aí, das armas... Ah, entendi. O esquema das árvores aí, funciona. Das árvores, ó. Fazer 15 armas ainda funciona, tá? Ó, febre de... Perceção. Caixa. Olha aí, ó. Tem que fazer um novo mapa, tá, galera? Operação especial, uma nova operação especial. Operação especial, que é no level 6. O progresso da missão, tem que fazer as missões, tá, galera? Para convidar players novos. É players que jogavam e não joga mais. Ok, é isso. Ah, consegui. Ah, consegui agora. Conseguiu. Ah, sai. Pegaram aí todos. Traz. Fez isso aqui. Mal. Mais nada. Faz nada, ó. 4 no... Ah, só mudou a caixa mesmo. Traz. Tá nele. Compensa. Pontos de compra. Tá? Agenda... Mal. Ó, área restringida. Tá? Precisa tá formando equipe. Corre astral. Liberou nova circunferência aí da torne. E a operação especial. Como é que tá? Operação especial, ó. Para recente. Lazar. Ceia. Força não. Tá sentindo. Tá sentindo. Ele que tá precisando. Segue aqui. Eu fiz só pagar. Esse aqui eu não fiz. Esse daqui. Tem problema. Ah, rapaz. Beleza? Tá aí, galera. As informações liberam esse aqui também, tá? Tá esse daqui. Bônus de classificação. Aparecer. Ah, mais. Primeiro. Tá bom. Então esse foi um vídeo assim mais para mostrar o que chegou no jogo, tá? Para postar aí. Em breve eu venho com os vídeos mostrando aí, galera. É... Como que faz para estar liberando essas. Fazendo as minhas. Mais. Tá? Comenta aí o que você achou sobre isso. Para... Ter de novo. Beleza? Nova? Nova, né? Tala e tal. 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 Deve ter liberado... Talvez eu vou... Tala. Eu já tô no level máximo aqui, tá? É... Não liberou mais não. Falaram aí no... Aí. Liberar mais. Mais não. Parece que venha mais para frente, né? Claro. Por enquanto é bom. Tô com bastante pontos de ataque, né? Tá ótimo. Então é isso. Espero que tenha sido isso aí que tem pra mostrar agora, né, galera? Tem o mapa aqui, tem o índice aqui falando que tá indo no... Agora você... Agora você ali provavelmente vai estar liberando a missão que eu venho próximo... Tá, galera? Este daqui já ficou longo, né, mano? Mostrando umas coisas simples. Imagina aí, beleza? Se a gente for lá... Muito bom, galera. Gostei. Em breve eu volto com as novidades, beleza? Ok, tá. Vamos fortalecer e ficar mais fortinho. E outra, mano. Falaram que tinha um brato no drone aqui, tá? Que aumentava a classificação do drone e tal. Fiz o drone aí, ó. Tá lenta. 30 pontos de trás, né? Só gastei ouro fazendo isso. Vamos lá. Desenrollaram aqui, liberou também, tá, galera? Já evolui. E aqui também. Ah, que normal, né? Agora sim. Tá bom? Galera, tamo junto aí. Obrigado pela presença. Não se preocupe em produzir as sopas, tá, galera? Vai farmando de boa aí. Porque da última vez eu me preocupei em fazer essas sopas todas. Cara, e demorou mais de um mês. Estava usando essa calça, tá? Sendo que eu poderia ter vendido materiais aí de boa, tá? Então não se preocupe não, né? Vai fazendo aí de boa, né, galera? Vou ver a arma que eu vou... É isso. Tamo junto. Grande abraço. E fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.